Salve, salve galera, estou aí pra mais um vídeo E galera, no vídeo de agora eu não vou fazer um vídeo muito feliz, tá? Um vídeo bastante triste Muito triste galera, porque Como vocês podem ver aqui, ó, não tem mais nenhum jogo aqui, tá ligado? Como vocês sabem, eu trabalho com... Trabalhava, né galera, trabalhava com games, o meu sonho foi destruído Ontem galera, porque A minha loja foi roubada, não tem? Levaram tudo que eu tinha, galera Tudo não, só deixava só 4 televisão, não tem? Eu tinha 8 televisão 4 PS3 e 4 PS4 Agora eu só tenho 4 televisão e nenhum videogame, galera Não, só um videogame que eu levei pra manutenção, tá ligado? O único que restou foi um Playstation 3 pra mim E foi muito triste, galera, pra minha família Triste pra mim, né? Porque Dois anos se dedicando E ver um desgraçado e roubar, tá ligado? Me roubaram Os jogos aqui, galera, não roubaram Só ficou só os jogos, tá ligado? Como aqui, ó Aqui, ó Aqui ficava a minha televisão Meus videojinhos Não tem nada, galera Destruíram tudo, tá ligado? Tô muito triste E... É triste, velho E aqui, ó Como vocês sabiam Aqui, ó Ficava uma MP45 Me levaram Olho grande mata, né, galera E é muito triste Tô fazendo esse vídeo aqui pra me registrar aí no canal E a galera que via Vai perguntar assim Ai, por que o Feira não tá gravando mais live? Não tá jogando? Por que eu não tenho mais nenhum videogame, velho? É muito triste, tá, galera De saber que Que você luta, luta, luta Vem um desgraçado e te rouba Vou mostrar outra salinha Que era dos PS4 Vou acender a luz aqui Vou acender a luz aqui, ó Era pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Nessa área aqui Nessa área aqui, velho Era os meus PS4 Agora eu não tenho mais nenhum Mais nenhum Um Zero E agora O que que eu faço? Ainda bem que eu tenho vocês pra me transmitir Essa Esse vídeo, né, velho Porque Nem caiu a ficha, às vezes Eu fico Por que você fizer isso comigo? Porque eu sou um cara tão trabalhador Tô honesto Nem tô com a camisa da firma, né Porque Agora eu tô desempregado, né, galera Não tô E Pô, é muito triste, galera É muito triste você se dedicar Ao seu serviço Alegria E ver um desgraçado Te roubar E como E por que, filho? Roubaram Fizeram isso com você? Ah, não sei Não sei Olho grande Não sei não É olho grande, né, galera Olho grande nas suas coisas Como você pode ter Como você Se tem uma moto Um carro Um carro Outro mente Rouba Me roubaram, galera Me roubaram Quase tudo Quase tudo Ontem Ontem, galera Eu chorei pra caralho Tá ligado? Fiquei muito triste Eu não sabia o que fazer Eu fiquei Porra, por que fizeram isso comigo, meu pai? Por que fizeram isso comigo? Ainda bem que eu conheço a história de Jó, tá ligado? Jó Foi um homem que perdeu tudo na época Mas ele não se entregou, galera Ele não se entregou Ele foi firme Ele Foi pro caminho de Deus, tá ligado? Buscar Deus Porque é só Deus que dá o retorno Então eu vou fazer isso, tá ligado? E eles entraram, galera Os ladrões Os ladrões Entravam Por essa porta aqui Tá vendo essa grade aqui? Essa grade aqui Eles entraram por aqui Pularam o muro do vizinho E caíram Aí você E como que foi isso? Não foi mão armada, tá, galera? Não foi mão armada Foi à noite Entraram Eu tava dormindo A família toda dormindo E ninguém ouviu nada Meu cara A minha cachorra Eu não sei Porque ela latiu Será que é gente conhecida? Que fez isso? Eu não sei Os outros falam assim Ah, foi gente conhecida Eu acho que Não sei, né? Eu não sei, velho Não sei Se eu soubesse Eu tava atrás do vagabundo Tá ligado, galera? E porra aí Como é que tá? Eu até tirei minhas coisas, galera Até tirei minhas coisas Tô muito triste mesmo Ainda bem que eu tenho um Deus Imagina se não existisse Deus Você que vê esse vídeo aí Se inscreve no canal aí Vou te pedir pra se inscrever no canal É porque É difícil, galera É difícil pra caralho Eu dediquei tanto aqui Lutei pra caralho, tá ligado? Trabalhei um ano e sete meses Dividante pedreiro E ver um desgraçado E te roubar, velho Muito triste, velho Não sei nem o que falar, velho Muito triste mesmo, tá, velho? Como é que os caras fazem Uma coisa dessa comigo, velho? Mas é assim, velho Deus vai me dar tudo Deus vai me dar o retorno Eu tenho fé que Deus Vai me dar o retorno de novo Eu não sei se eu vou mexer Com videogame, mas Porque eu tô tendo saudade De jogar, velho Eu queria jogar videogame Eu queria nenhum videogame Pra mim jogar, velho Desculpa, galera Desculpa, mas Muito triste A galera que tá jogando No Call of Duty Enfim, chegou a hora No GTAzinho Eu fico olhando os vídeos, tá ligado? Porque diz que é bom gravar vídeo, galera Só porque Só o vídeo registra Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Como é que era aqui, tá ligado? A família PS4 A família PS3 Que agora não tem mais nada, galera Só deixaram só 4 televisão Pra mim, tá ligado? Deus falou assim Deixa as 4 televisão Pra feira Pra ele ver se ele Reage Não sei, galera Eu não vou mexer Não sei se eu vou mexer Com videogame por agora, tá ligado? Eu vou tentar E engrenar no Airsoft Eu nem tenho mais Nenhum Airsoft, galera Eu vendi Algumas eu vendi A que tava aqui na parede Aqui a minha MP45 Roubaram É muito triste, galera Muito triste mesmo Se você tiver vendo esse vídeo Se inscreve no canal Pra ver que eu vou me arrumar Eu sempre vou estar transmitindo vídeo Tá ligado? Sempre vou fazer um videozinho Assim falando Como é que tá a minha vida A vida não tá fácil Ela não tá fácil Ainda bem que eu poupei Guardei dinheiro Imagina se eu não guardo dinheiro Mas é isso aí, galera É isso aí Só queria transmitir esse vídeo E falar Porque eu As pessoas falam assim Ah, por que o feiro Eu não tô vendo mais O feiro online Ele não tá jogando mais Abandonou Não, era porque me roubaram Me roubaram Mas o Jó Na época ele perdeu tudo Roubaram ele Deus permitiu, tá ligado? Então isso aconteceu Porque Deus permitiu Mas você acha que Que eu vou O diabo acha que eu vou Me entregar? Não Eu vou buscar Deus, tá ligado? Então é isso aí, galera Eu sei Eu sei que vocês Não vão gostar desse vídeo Como eu não Eu não gosto desse vídeo Estou fazendo esse vídeo aqui Pra me falar aí Pra galera aí Que joga aí Fala, Eduardo Donan Brasil FBI Batatinha Ita Rodrigo Lima Foi um prazer Conhecer vocês, tá ligado? Fala, então Principalmente Muita gente boa Quem mais? Donan Eduardo Quem mais? Leo Leo Assalto Cacazinho É Bom prazer, mano Conhecer vocês aí Mas é isso aí, galera É isso aí Falou Até o próximo vídeo, tá? E se você ver esse vídeo Se inscreve no canal aí Vai ser difícil agora Transmitir live Transmitir partidas Jogando game Vai ser difícil pra caralho Mas é isso aí, galera Se gostou Se você não gostou Deixa o like Mesmo jeito E se inscreve no canal Só vocês me fazerem rir Só vocês Falou, galera Falou, falou O que é isso aí? O que é isso? Obrigado.